Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar A amendeça que sinto dentro de você O ouro eu consigo só agir e virar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca iria e merecerá O pecado não consegue extender, a marca de Jesus existe em você O que você fez não deixou de fazer, não mudou em isso, Deus escolheu você Sua raindade não está aqui, o que você possui ou que sabe fazer Sua raindade não está aqui, o que você possui ou que sabe fazer, não mudou em isso, Deus escolheu você Se você resistiu, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser O ouro eu consigo só adquirir, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca iria e merecerá O meu pecado não consegue extender, a marca de Jesus existe em você Sua raindade não está aqui, o que você possui ou que sabe fazer, Deus escolheu você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não mudou Já errou bastante, Deus reconheceu o seu amor Você é precioso, mais raro que o ombro de doutrina Se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser sair Se você desistir, Senhor, eu tenho includeos Eu tenho nome azul e papelia por minha vida своей benção É só ali, eu tenho nome azul e agradeço Senhor, meu am cura-tele, Deus am RAW Eu tenho nome azul e ложa-teleza Sabam de pé pê-tele, Deus não vai desistir, Deus não vai desistir, Deus não vai desistir